Minha casa é o mundo Não tem porta e nem janela É uma casa sem conforto, mesmo assim Eu gosto dela A parede é a serra, onde está dependurado Um quadro da natureza, que por Deus foi desenhado Meu tapete é a grama, tem o céu comodelhado De dia tem sol que brilha, a noite céu estrelado Bem distante do asfalto, vou vivendo sossegado O perigo não me assusta, para trás não dou um passo Duas feras mato a bala, uma só eu vou no braço Pra ter paz tem que ter guerra Precisando guerra eu passo, para o medo e a covardia Eu não vou deixar espaço Viva meu Brasil amado, eu estou de sentinela Sendo filho dessa terra, morro lutando por ela O conforto da cidade É coisa que não me importa Minha luz é Deus quem manda Quero ver Quem é que corta Eu sou igual um rochedo Onde a bala bate e volta O punhal que tem dois cortes Batendo no peito em torta Eu nunca fui empregado Eu mesmo sou meu patrão Eu vivo alegre cantando Nas veretas do sertão Sou filho da liberdade Que matou a escravidão O perigo não me assusta, para trás não dou um passo Duas feras mato a bala Uma só eu vou no braço Pra ter paz tem que ter guerra Precisando guerra eu passo, para o medo e a covardia Eu não vou deixar espaço Viva meu Brasil amado, eu estou de sentinela Sem dúvida